Olá pra você que acompanha o Portal Norte de notícias. Hoje, a partir das 19h, acontece o nosso NorteCast com uma roda de conversa com o tema Parintins 2020 Nem de Asadura, com os convidados Ellen Veras Filho, embaixador do Folclore do Garantido e Mayuso Mendes, músico do grupo Canto da Mata do Caprichoso. Na roda de conversa de ontem, recebemos o professor doutor Alan Rodrigues, membro da Comissão de Artes do Garantido, Paulinho Viana, levantador oficial da Marujada e o músico Keandro Tavares. Se você quiser conferir o que rolou, é só clicar no link abaixo. A gente espera por você hoje, às 19h. Eu sou Ceiba Monique, do Portal Norte de notícias.